Aqui é o babando no colorido dessa salada, viu? Aliás, por falar nessa salada aí, sem dúvida tem aumentado o número de pessoas que busca por uma alimentação saudável, né? E nesse contexto, os alimentos chamados de funcionais ganham uma vitrine, assim, muito atrativa, né? Mas será que eles realmente funcionam? Ou melhor, será que nós estamos comendo de forma que eles consigam ter o seu melhor efeito? Quem vai responder pra gente é a nutricionista Fabiana Poltronieri, que é doutora em nutrição experimental pela USP, tá aqui comigo. Fabiana, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada pelo convite, Gisele. Vamos começar falando dessa salada que a gente viu, muito bonita, muito colorida, parece apetitosa. Muito boa. Mas vamos adaptar ao nosso bolso? Gostei da proposta. Um prato colorido é sempre uma boa opção, né? Nós todos sabemos que o prato colorido contém vários nutrientes e é uma boa dica pra dona de casa, pro cozinheiro, saber que o prato está equilibrado porque está colorido. Muito bem. Aliás, a salada recebeu o nome de salada confete. Né? Muito apetitoso. Mas nós sabemos que o bifum ou o macarrão de arroz tem um preço diferenciado, a castanha do Brasil também. Então, pra adaptar pra quem está em casa querendo compartilhar ou aproveitar o colorido do prato, nós podemos fazer substituições. Substituições pelo macarrão comum ou então por qualquer outro vegetal que possa trazer colorido à preparação. Mas enfim, o macarrão comum também pode ser uma opção. Pode ser. Sem exagero, um pouquinho ali vai ajudar, né? E aí a gente pode adaptar o paladar e o bolso. O paladar e o bolso, o exagero vem muito da condição que nós vivemos, Gisele. A questão da alimentação, às vezes, não é só o alimento, mas tem a ver com atividade física e tem a ver com hábitos de vida saudáveis. Então, quando se fala em hábitos de vida saudáveis, nós estamos falando em não fumar e não beber em demasia, não é, Gisele? E no mundo de violência, que cada vez nós ficamos mais dentro de casa, a atividade física também acaba sendo comprometida. E a geladeira acaba sendo, e a geladeira e a dispensa acabam sendo nossas psicólogas, né? Que não dá pra ser assim. Nós podemos dizer que com a mudança do como se alimentar, hoje, eu, você, os nossos cameramãs estão muito mais próximos de um delivery, de uma loja aberta 24 horas e também de trabalhos em horários não convencionais. Portanto, eu que sou professora e saio da universidade 11 horas da noite, obviamente saio com fome. Que horas fazer atividade física? Eu moro em São Paulo? Quer dizer, é um desafio, mas veja, nós temos que lembrar, Gisele, que a saúde não se vê pela fotografia, mas se vê por exames bioquímicos e pela vida e a qualidade de vida da pessoa. Então, agora que a gente já deu essa troca de ideia aqui, para o pessoal ficar ligado, os alimentos funcionais que a gente fala, né? Primeiro, o que são esses alimentos funcionais? Quais são eles? Eles realmente funcionam? Tem um papel na nossa vida que vão fazer diferença? Essa é uma boa pergunta e gostei da tua ênfase em eles funcionam? Nada isoladamente funciona. Só existe um alimento completo isoladamente. Sabe qual é, Gisele? Posso chutar? Pode chutar. Leite materno? Leite materno. Ah, você tem? Ah, tô ligada. É o alimento perfeito em determinada fase da vida. Veja que o leite materno já não é perfeito para nós, mas é perfeito para o recém-nascido. Fora o leite materno, não há nenhum outro alimento que de forma isolada, emagreça, faça milagre, cure, previna a doença. Medicamento é medicamento, alimento é alimento. Há muito em voga aquela questão da frase de Hipócrates, faça do teu alimento o teu medicamento. O senhor que está sentado na poltrona assistindo o programa, dona de casa, por favor, quando o médico prescrever medicamento, use o medicamento. Quando o nutricionista prescrever a dieta, siga as recomendações. E não divida com a amiga. E não divida com a amiga. A não ser que a amiga seja Gisele e o alimento em questão seja um brigadeiro após-almoço. Ah, gostei. É bem-vindo. Um brigadeirinho pode, né? Um brigadeirinho pode. E o alimento funcional, o que é o alimento funcional? Ele recebe esse nome, Gisele, para facilitar o entendimento, mas a legislação brasileira não inclui alimento funcional. Ele inclui alimento com alegação de propriedade funcional. É assim que está registrado na Anvisa. Nós falamos alimento funcional para não falar uma frase completa. Mas vamos dar um exemplo. Quando eu digo tomate. Tomate é um alimento que faz parte do dia a dia, várias preparações. O tomate, principalmente na casca, tem um carotenoide, chamado licopeno. O que é um carotenoide? É uma substância. Nesse caso do licopeno, ele não vai se transformar em vitamina A. Ele é um carotenoide sem atividade de vitamina A. Mas ele ficou muito famoso por quê? Porque o licopeno, que é um carotenoide que dá cor, aquela cor linda do tomate, está intimamente relacionado, quando consumido, processado termicamente junto com gordura, por exemplo, no molho do macarrão. Sim. O molho do macarrão caseiro, com a diminuição do risco de desenvolvimento de câncer de próstata. Então, o tomate passa a ser, se consumido regularmente, um alimento funcional. Super benéfico, funcional. Desde que usado da forma correta. Desde que usado, não adianta beber em demasia, fumar inteiramente, ter uma vida estressante, não ser feliz e esperar que o tomate cure suas angústias e seus problemas. Isso não vai acontecer. Maravilha. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Fabiana. Obrigada a dizer pela oportunidade. Pena que a nossa conversa sempre curta, mas você volta numa próxima oportunidade, tá bom? Tchau.